Em 1985, que tem essa lenda, lenda não, verdadeira, que o Ozzy mordeu o pescoço de um morselho no palco, né? E também mordeu o pescoço de uma pomba quando ele tava assinando o contrato lá, totalmente louco. E não sei se alguém lembra desse episódio, mas jogaram uma galinha no palco do Ozzy. Essa galinha passou do meu lado, eu encostei nessa galinha. Pô, isso aí, meu, foi o mais perto que eu cheguei do Ozzy na época. Ela chegou no palco, chegou no palco, não sei se mostra, meu duvido, assim, mas não tem esse palco. Mas ele botou o pescoço de um morselho ali, infelizmente, ou felizmente, né? Acho que uma vez a gente tava...